Hoje é dia 21 de abril de 2020. Eu estive lá no HGP. HGP é o Hospital Geral de Palmas, Tocantins, para poder verificar a quantidade, a imensidão de pessoas que estavam ali padecendo pelo coronavírus. E qual foi a nossa surpresa? Surpresa nenhuma, porque o Brasil inteiro está assim. O hospital está vazio, não tem ninguém, o corredor está lá, um corredorzão amplo, vazio. Entramos na área específica lá para o Covid. Tem um paciente lá que está sob suspeita e muito bem. Amigos, esses governos do Brasil, esses governadores, estão fazendo o povo de palhaço. Nós temos que parar com essa brincadeira. Eu só vejo o povo na rua andando de máscara, eu vejo o povo na rua lavando mão com aquela obsessão. Eles estão deixando o povo preocupado. O povo está morrendo, não é de Covid não, não é de coronavírus, não. O povo está morrendo de medo. Esse vírus, eu já disse para vocês, desde janeiro, eu continuo dizendo. Ele não suporta temperaturas altas, mas o povo fica meadrontando, o governo fica meadrontando. Por que morreu fulano, morreu fulano? Por que morreu fulano, morreu ciclano, nada. Eu já disse e vou repetir. Deixa o povo se contaminar enquanto a temperatura está alta, porque isso serve como vacina. O vírus se torna inocuo, inofensivo. E eu já disse para vocês, vou repetir. Mês que vem começa a esfriar no sul. Olha o que eu estou falando. Se esse povo ficar escondido o tempo todo e for aparecer, na hora que o frio vier e a virulência dele for muito alta, nós vamos ter mortes. Vamos parar com essa palhaçada, vamos deixar de estar enganando o povo, achatando essa curva para depois dar prejuízo para o nosso povo, deixando o povo amedrontado. O que vocês precisam, companheiros? É o que eu falei. Melhore a imunidade de vocês e vão para a rua trabalhar, vão fazer as suas atividades. O que esses governos querem é atender as necessidades da nova ordem mundial. Esse povo não estão preocupados com vocês, não. Eles não estão preocupados se você vai morrer ou se não vai. A única preocupação deles não é com a vida, a preocupação deles é com dinheiro, é com estrutura. O que eles estão preocupados é em fazer, vocês veem aquele governo de São Paulo, construindo uma indústria quilométrica, quase 10 quilômetros de indústria, junto com o governo da China. Você vê o Wilson lá, o absurdo que é aquele hospital de campanha. Agora vocês imaginam o governo do Tocantins querendo construir um hospital de campanha onde não existe nenhuma morte no estado do Tocantins. E a prefeita conivente. Nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, a construção desse hospital aqui. Se o governador quiser pegar essa quantidade de dinheiro que está pegando, aplique no HGP, melhore lá a quantidade de leitos, a quantidade de UTIs, respiradoros. Nós queremos, pelo menos, depois dessa palhaçada toda, ter um legado. Que seja um legado dentro do HGP, que lá em Araguaína seja no hospital regional, em Gurupi também, que melhore as UTIs. Mas hospital de campanha, senhor governador, para com isso, rapaz. Ninguém aqui é besta não, todo mundo sabe para onde é que vai esse dinheiro. Tudo bem que lá estão fazendo o pessoal lá de São Paulo, estão fazendo o pessoal do Rio de bobo. E eu fico com pena desse pessoal. Mas aqui no Tocantins, não. Aqui nós não vamos aceitar o hospital de campanha, que lá o hospital está vazio. Aqui isso não vai fazer ninguém de palhaço, não. Aqui esse vírus não se cria e aqui...